Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro e o seguinte vou fazer o unboxing totalmente diferente aqui no canal, mais um unboxing diferente. Aí você vai me perguntar, Sandro, o que que isso aí tem a ver com o conteúdo do canal, né? Nesse café, dou-te-gusto, aqui ó, sem cápsulas sortidas, né? Você deve estar me perguntando, Sandro, você não tem nada a ver com o canal? Café, Sandro, o que que é isso? Aí eu vou provar pra você que isso aqui tem tudo a ver com o canal e com certeza você vai me dar razão pelo que eu vou falar. Antes de abrir isso aqui, então vamos lá, né? Mostrar algumas coisas aqui pra você. Não é patrocínio, não é nada, né? Mas se a Dolce Gusta aí estiver vendo isso, né? Quiser patrocinar a gente, a gente não liga não. Olha aí. Isso aqui foi um mix que eu e a minha irmã compramos de 100 bebidas aí sortidas, né? Já vou mostrar pra vocês quais são os sabores. Eu resolvi mostrar pra vocês aqui no vídeo, né? Como eu falei assim, um unboxing totalmente diferente aqui pra vocês, né? Ó, não essas bebidas aqui que estão aqui, né? Que vieram, né? Isso aqui são só algumas demonstrações, né? Do que que tem, tá? Mas vamos lá, pessoal. Por que que eu falo que isso aqui tem tudo a ver com o canal? Sim. Então vamos lá. O que que eu falo aqui no canal? De games, filmes, séries, livros e coleções diversas aí que eu mostro pra vocês, né? Então vamos lá que eu vou provar pra vocês que isso aqui tem tudo a ver com o canal. Bom, eu gosto muito, lógico, de jogar videogame. Ainda mais nesse frio que a gente tá fazendo hoje em jogar videogame e tomando uma bebida quente vai falar que não é perfeito, tá? Concorda comigo? E não só jogando videogame, né? Ou ser ele sentado ali na tua cama, no teu sofá, ali lendo um livro e uma bebida quente do lado faz muito bem também, né? O que mais? Assistindo um filme ou vendo uma série, você ir deitado na cama, no sofá, onde você achar melhor, né? E tá com uma bebida quente do lado, né? Principalmente nesse frio que tá fazendo agora aí, né? Tô gravando esse vídeo aqui em julho, então é um mês aí que tá fazendo bastante frio. Então isso aqui é uma mão na roda aí pra quem gosta de fazer essas coisas, né? Acompanhando uma... tendo uma boa bebida aí de companhia, né? Pra se esquentar, né? Então por isso que eu falei pra vocês que isso aqui, sim, tem tudo a ver com o canal. Concordam comigo? Bom, pessoal, comente aí no campo dos comentários, né? Se eu tô certo ou não, tá bom? É... no verão, lógico, tem algumas bebidas geladas também que você pode fazer. Mas a gente tá no inverno, então vamos aproveitar aí essas bebidas quentes aí do inverno, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar quais são os sabores que tem aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Ah, um detalhe também, que nessa promoção aqui, era pra vir duas xícaras. Aí eles me mandaram um e-mail falando que eu não ia conseguir mandar a xícara. Me deram um código, né? Pra eu enviar esse código pra eles pra liberar esse brinde, né? Então essas xícaras vão vir depois, né? Talvez depois eu mostre pra vocês, faça um vídeo mostrando ou não, né? É pra ser uma xícara normal, então talvez... Bom, não sei, né? Vamos esperar chegar, então, pra ver. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês, né? Essas bebidas que vieram aqui, né? Como eu falei, foi um mix que eu e a minha irmã montamos, né? Então tá aí, olha. É muita coisa, hein? Ó, tem 100 cápsulas aqui. Tem essa aqui, ó. Sensação. Essa aqui ainda não tinha provado. Acredito que seja muito boa. Tem aqui, bom, Nescau aí, todo mundo já conhece, né? Esse aqui é bom também. Ó, Galak. Outra bebida maravilhosa. Eu gosto muito desse Galak aqui, tá? Deixa eu colocar aqui do lado, tá? Olha aqui. Alpino. Esse aqui eu ainda não tinha provado. Então eu vou provar agora, ó. Qual outro mais? Aí tem aqui, ó. Chocotino. Bom também, hein? E vamos falando dessas que eu tô mostrando pra vocês aqui. Se vocês já provaram alguma, qual preferida de vocês, né? Sensação. Já foi. Deixa eu ver o que mais. Chocotino. Tá aqui. Tá? Eu não quis, só um detalhe, eu não quis pegar as cápsulas de café, porque vai muito do gosto também de cada pessoa, né? Às vezes, a questão do café. Eu gosto muito de tomar café, sabe? Mas alguns cafés, assim, que eu já provei, não foi muito... Não gostei muito, assim, sabe? Não foi pro meu paladar, sabe? Tem alguns cafés que são muito fortes. Lógico, dá pra você escolher ali o que você acha melhor, né? Mas eu não quis pegar o cápsula de café. Só mesmo esses aqui, né? Que são mais achocolatados, a gente pode dizer assim, né? Deixa eu ver se eu acho algum diferente aqui. Eu acho que foi esses que a gente pegou mesmo. Ah, só um detalhe, né? Pra quem não sabe, né? Aqui tem aqui o chocotino. Chocotino, né? Pra quem não sabe, eu pergunto. Poxa, mais um é um chocotino preto, um chocotino e branco? Não. É que esse aqui é o leite, né? E esse aqui é o chocolate, né? Pra misturar. Aí você pode pôr primeiro aqui o chocolate, né? Ou depois o leite. Eu gosto de pôr o leite e depois o chocolate, porque dá um visual bacana na xícara quando você coloca, né? Quando você monta. O GALAC aqui, se eu não me engano, é só uma cápsula mesmo, né? Ele não precisa de duas cápsulas pra você tomar. Nescau também é só uma. Sensação, acredito que seja só uma também, porque essa é a primeira vez que eu tô pegando, né? Que eu não lembro agora, quando eu montei esse mix, né? Também o que era dois e o que era... Eu lembro que o chocotino sim era dois, né? E o alpino também aqui, né? É uma cápsula também. Eu acho que foram essas mesmas, pessoal, que a gente pegou aí, tá? Acho que não deve ter outras diferentes aqui, não. Então, deixa eu mexer aqui. Ó. Foram essas aí que são as que a gente mais toma aqui, que eu mais tomo, que a minha irmã mais toma também, né? Então, foi mais pra gente apreciar os sabores. E o detalhe, que esse do Sensação aqui que escolheu foi minha namorada, né? Ela que quis pegar esse aqui pra provar também. Então a gente vai provar juntos, né? Porque a gente não... Assim, a gente sabe o sabor do chocolate e tal, né? Mas aqui vai ser a primeira vez. Bom, pessoal. Então, acho que é isso daí mesmo. São esses os sabores que a gente resolveu pegar aí pra mostrar pra vocês, né? A gente resolveu pegar pra gente, né? Eu tô mostrando pra vocês, né? Então, relembrando mais uma vez. Sensação. Opa, tem dois de sensação. Ah, aqui, ó. Eu falei pra você que eu não lembrava, né? A sensação também vai duas cápsulas. Olha aqui. Uma do leite e outra do chocolate, né? E esses pontinhos que tem aqui, né? Na cafeteira, é a quantidade de água que vai, né? Que você determina. Aí, na cafeteira tem lá pra você meio que medir isso, né? Os pontos pra você medir. Então, você coloca no três. Tanto pro leite, quanto pro chocolate, né? Olha aí. Deixa eu dar mais uma mexida aqui pra ver se eu tenho mais alguma surpresa aqui de alguma coisa que eu não lembre, né? Que são duas cápsulas. Mas é muita coisa, né? Olha aí. Olha aí. Talvez, pessoal, vocês sintam alguma diferença aí na iluminação porque eu esqueci de acender a luz pra gravar. Tava gravando só com uma luz. Agora eu senti a outra. Talvez tenha alguma diferença aí. Peço desculpa pra vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Acho que não tem mais nenhum outro sabor aqui que precise de duas cápsulas, né? Só o chocotino mesmo e o sensação que a gente viu aqui. Deixa eu pegar aqui. É. São só essas mesmo. Beleza? Beleza. Beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí, como eu falei, que realmente isso aqui tem tudo a ver com o canal. Quero ouvir e saber a opinião de vocês e o comentário de vocês. Beleza? Mas então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!